Te quero bem molhada Te pego desejando, roçando e viajando De olhos fechados, tá querendo me dar Nada, nada vai separar Nós dois, mais ninguém Mundo de desejo proibido Desperta os meus instintos Me beija, me deixa puro frio Cada vez mais fundo Nós dois, mais ninguém Nós dois, mais ninguém Só nós dois, mais ninguém Te doa Te doa Na minha vida eu já tava História escancarada Se diz não vai dar em nada Me tirando de louca Entrei na sua tara Nem cara até de estourar Não tem pra ninguém Provoco o seu lado de lado Pra encaixar Tá doidinho naquele estado Querendo me apertar Tá tudo escancarado Só falta nós embrasar Não tem pra ninguém Mundo de desejo proibido Desperta os meus instintos Me beija, me deixa puro fio Cada vez mais fundo Nós dois, mais ninguém Nós dois, mais ninguém Só nós dois, mais ninguém Só nós dois, mais ninguém Só nós dois, mais ninguém Obrigada